Vamos depositar na conta do menino? Ele falou que ele quer ganhar uma faquinha, velho. A gente vai em busca da... Vamos lá, ó. Clicou. Botãozinho verde aqui em cima, tá? Na esquerda. Padrão. Cupom God. E tá em rublos o site dele, velho. Tá em rublos. Vamos lá. Vou depositar aqui agora, guys. Na conta do inscrito. A bagatela de 100 dólares. 100 dólares em rublos dá 8 mil rublos. 8 mil e... Vamos colocar 8 mil arredondado. Foda-se quem mandou usar rublos, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar uma faquinha legal. Tipo case hard, né, gente? Vamos pegar uma flip. Tentar pegar, né? Na base do 1%, ok? Nossa. Nossa. Aí eu vi um mundo de ter vindo na primeira, tá? Meu Deus do céu. Sei lá, uma Ursus dessa. Uma Ursus dessa já é legal, né, velho? Ele disse que gosta de estileto. Ele prefere uma estileta do que uma flip? Mano, o engraçado é que a estileta custa exatamente 1.500 coins. Tipo, cravado 1.500... Eu li o site, irmão. Eu li o site. 1.500. 1.515. GG, porra. É isso, Rosseto. Corre pro abraço, papi. Caralho, irmão. Eu li muito o site. Eu sou vidente. Joy soy vidente. Vamos, porra. Segura. Velho, depositamos, então, a bagatela de 100 dólares pra ele usando o cupom GODI, ok? 100 dólares. Aqui o site dele tá em rublos, né? Mas a gente depositou 100 dólares, tá? E ganhamos pra ele uma faquinha de 208 dólares. Eu depositei aqui na conta dele, ó, 495 reais. Ah, e ele ainda vai poder participar do sorteio do cupom GODI, hein? O sorteio do cupom GODI, que são 10 facas talon, ele vai poder entrar com 100 entradas no sorteio. Ele ainda vai poder entrar com 100 entradas no sorteio. É só ele preencher aqui, ó. O cupom GODI, na verdade, um pouco mais de 100, né? Porque ele depositou... Eu depositei, no caso, 100 dólares aqui na conta dele aqui. Ele depositou mais 10 dólares, mais 10 dólares. Então, ele vai poder entrar com 120 dólares no sorteio, velho. Vamos pegar de novo aqui. Agora quem decide é você, Rosseto. Mano, temos uma Shadow Daggers Fade aqui, que falar pra você, eu não recusaria de forma alguma. Vamos tentar pegar ela de novo. Opa, é o estileto que você quer, é o estileto que você vai ter. Tá lá, irmão, faquinha de 1163. O depósito que a gente fez foi de 475. Mano, foram 688 reais de lucro. Na verdade, foi 497. Fui equivocado. O seu lucro foi de 666 reais, né? Ferroceto, por que você queria tanto esse estileto? Foi a alma do chat, tá? Foi a... Foram as almas do chat, ok? Aí, ó, a faquinha que o Ferroceto ganhou. Muito louca, né, velho? Float 0.20. Parabéns, papito. Lembrando, utilizem o cupom GOD na hora do depósito, que você ganha 40% de bônus no depósito. Fechou? Dale que, dale que, dale que, dale que, dale! Ainda participa do sorteio de 10 facas talon. Quem não quer uma faquinha talon, né? Tchau, tchau, tchau.